Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Passa no meu pé, passa no meu pé, passa no meu pé 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 Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, loirão, passa, loirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, loirão, passa, loirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha você vai ter que passar É nesse nosso ombudinho A menina e o rapaz é o vestido da cara preta Mostrando como é que faz Passa, amigão, passa, amiguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, loirão, passa, loirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, amigão, passa, amiguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, amigão, passa, amiguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Vai, vai, vai baixando Vai, vai, vai passando Vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou Esse aí é meu compadre o osso Que vai arrebentar com você agora Segura a tua roupa Esse aí é meu compadre o osso Nossa é a roupa E eu vou ensinar O divaço da cordinha Você vai ter que passar É o senhor do cutiã A menina e o rapaz É o lixo da canapeta Nossa é a roupa Passa amigão Passa amigão Passa amiginha Quero ver você passar O divaço da cordinha Passa amigona Passa amiginha Passa amigona Passa amiginha Quero ver você passar O divaço da cordinha Passa amigona E vai, 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 vai se amando E vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou Vai, 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 vai se amando E vai, 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 vai se amando E vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou Quem gostou pode chamar pra cima e bata um bocado de palmas Obrigado gente, um beijo, tchau, 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 obrigado! Tchau, tchau, tchau!